Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha e aproveita pra... PARA! Meu merda! Segura tua onda, irmão. Fica tranquilo. Esquece a ideia da Nutella, a gente vai ter que regravar. Morou. É. Regrava. Vamos de novo? De zero? Ah, então tá bom. Começava a falar na internet aí, o pessoal comentando, o boato cresceu bastante sobre um remake de De Volta para o Futuro com o Tom Holland, Tycho Waititi dirigindo, né, que acabou de sair do Thor Ragnarok, e o Michael J. Fox voltando pra ele pisar um papel aí. Só que tem uma coisa, tem um detalhe, o Robert Zemeckis e o Bob Gale, que escreveram os roteiros, eles disseram que não vão deixar que ninguém faça remake enquanto eles estiverem vivos. Então tá, então a gente precisa contratar alguém pra matar eles e fazer o que a gente quer fazer. Entendeu, mano? No fim das contas, a gente se reuniu, cada um aqui montou uma ideia louca e cada um vai defender o seu pitch e vocês vão dizer de qualquer mais maneira. Eu sinto, Cláudio, que você quer muito dizer a sua ideia. É mesmo? Quero um De Volta para o Futuro pra começar dirigido por David Lynch. Aquela coisa meio entre sonho e realidade, será que é isso mesmo? Será que tá viajando pro futuro? É passado, é futuro? Que viagem é essa, velho? Quando? Você quer um De Volta para o Futuro que no final das contas não é nada, assim. Claro, de nada não, de maneira nenhuma. Doc Brown, por exemplo, eu pensei... Jeff Goldblum. Jeff Goldblum meio maluco, razoavelmente com credibilidade, mas meio maluco, né? Tu não sabe se você confia nele, se tu fala, esse cara aí é sábio, não, não, esse cara é meio maluco, você não sabe dizer. Você sabia que ele seria uma escolha do... De verdade? Do ligado do Christopher Lloyd? Que merda, hein? Sabia não? Lá atrás? Lá atrás seria o Jeff... Tá de sacanagem, mas ele seria muito jovem. É, estava entre os, assim, escolhidos. Mas o Christopher Lloyd, ele foi envelhecido, né, para o papel. Não, eu sei, eu sei, porque ele tinha 47 anos quando ele fez. Mas ele, mas você vai para 1955 e ele está com a cara dele, mesmo com o cabelo um pouco mais grisalho. Excelente escolha, excelente escolha. Gostou? Lorraine, mãe de Marty McFly, jovem, pensei em Alicia Vikander. E Lorraine, velha, já que vai ser o David Lynch, eu quero Laura Dern. Laura Dern para fazer mãe do Marty McFly, mais velha. Atriz diferente. Laura Dern. E é legal por isso. É legal por isso. David Lynch está dirigindo, cara. Isso vai mudar as realidades, você está viajando aí. Não procuro entender. Agora todas as peças se encaixaram. E Beef Tenen, velho ou novo, como for, eu queria outro tipo de arquétipo, de tipo de personagem. Não quero que seja o cara grande, eu quero que seja um cara meio sociopata. Macaulay Culkin. Porra, espetacular. Gostou? Eu sabia que você ia gostar. Eu gostei muito. E Marty McFly, eu estou tipo seriamente entre dois nomes. Um Ezra Miller, ou então o Eller Coltrane, que é o moleque do Boyhood, que é muito estranho. Nossa, cara, mas ele não tem nada para dizer como um filme. Claro que tem. Por que você é assim, Cláudio? Ué, mas eu quero ver esse moleque estranho. Ele quer ver, deixa ele ver. E para mim, só para falar de um plot, para não me alongar muito mais, porque acabou aqui a minha ideia, acabou. Como é que seria essa volta para Marty McFly se sentindo atraído pela mãe, mas rolasse? Pegava a mãe, mas ele voltava no futuro para poder resolver o problema da cabeça dele agora de ter pego a mãe. Ele volta no futuro para não pegar a mãe e aí ser tudo bem. David Lynch certamente faria isso. Ah, entendi. Vida longa, Robert Zemeckis. Vida longa, Bob Gale. Que vocês não morram. Que um remake como esse não seja possível. Moisés, salva a história, por favor. A minha ideia é a seguinte. A partir de um argumento de Lars von Trier. Nossa, que foda. E eu que estava estranho. E eu que estava estranho. Lars von Trier. Aí é foda. Ele estava querendo exorcizar uma crise de depressão dele. Aí ele escreveu esse argumento para o De Volta para o Futuro. Só que ele não teve condições de fazer o filme. Quem vai dirigir o filme vai ser o M. Night Shyamalan. Tá ficando bom. E vai reescrever o argumento original do Lars von Trier. Então o que acontece? O Marty McFly vai voltar no tempo, porque ele está muito insatisfeito com o presente dele. Vai voltar no tempo e vai mexer no tempo. Aí vai voltar para o presente de novo no futuro. Porque ele mexeu no passado para poder alterar o tempo, alterar o estado das coisas. E vai ficar indo e voltando. Até que ele vai se perder no meio do caminho. Vai entrar numa realidade paralela. Ele vai descobrir que ele não saiu do lugar. Que ele é uma versão humana de um rato de laboratório. Esse é o twist do M. Night Shyamalan. Caralho, moleque! É o twist do M. Night Shyamalan. Eu não gosto desse filme. Ele é um rato de laboratório humano que está fazendo parte de uma experiência para transformar pessoas jovens em pessoas mais resilientes. A questão é que os smartphones fazem parte de um complô contra a igreja católica, porque faz com que todos nós queiramos brincar de Deus. E morreu. Sabe quem vai viver o McFly? O James McAvoy. Mas e os outros personagens? Você pensou em pessoas para os outros? Para o Biff, por exemplo. Biff. Pensei o James McAvoy. Porque seria interessante James McAvoy se sentido sexualmente atraído por James McAvoy. Eu acho que você devia escolher o Ed Murphy para esse seu papel aí. Ele ia fazer todos os papéis, ia ficar muito bom. E ainda é peidar no meio do caminho. Por que vocês estão querendo fazer julgamentos? Eu estou curiosíssimo. É isso. Estou curiosíssimo. Estou curiosíssimo. Eu quero ver agora as suas escolhas. Estou louco para saber. Eu não queria fazer um negócio meio remake na minha ideia, não. Eu queria estimular uma continuação. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Eu pensei numa história muito louca, onde o Doc Brown volta para um passado para abordar o moleque. Porque esse moleque vai ter muito poder no futuro. Então ele é a única pessoa que consegue salvar nesse futuro o Michael J. Fox. Está ali o Marty McFly. O Marty McFly já está lá, coroou no futuro. Sendo submetido a tratamentos e coisas muito bizarras, de eletro-shoque e tal. Para poder torturar, para poder revelar alguma coisa que só o Doc Brown sabe. Então ele volta para o passado para abordar o moleque que tem a posição de muito poder, que não é revelado no início do filme. E para fazer esse moleque que o Doc Brown vai até o passado para resgatar, eu pensei no Caleb McFly, que é o moleque que faz o Lucas. Pô, ele é excelente, cara. Ele é excepcional. Esse moleque é demais, ele tem uma veia de aventura muito boa, que funciona para o filme. E carismático também. É dramático também. É, ele é bom, cara. Ele é bom. Quem faz ele no futuro é o Donald Glover. Maravilhoso. E ele é um maluco, cara. É engraçado, mas ele tem essa coisa do humor meio blasé, assim. Ah, ele está um pouco entediado. Ele está um pouco entediado no futuro. Que nem ele no Homem-Aranha. Você nunca fez isso antes, né? Isso, isso. Tem essa coisa ali. Enfim, ele chega no futuro e ele descobre lá na frente que ele é o próprio vilão da parada. As coisas do passado dele, que já estavam ali se encaminhando para fazer ele vilão, na verdade, criam um paradoxo no tempo, onde o do futuro começa a entrar em conflito com as ideias e acaba se quebrando. O filme meio que se quebra dessa forma, sacou? E quem vai dirigir isso aí? Tem sido o Jordan Peele para dirigir. BAM! BOA! BOA! Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha e aproveita para... PARA! Deu merda! Negócio de menininho, 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 descorte, menininho... Não está funcionando essa porra. Não está funcionando. Regrava, regrava direitinho. Tá bom, te grava. Te grava. Já é? É. Tudo certo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.